O que é o Evangelho de Marcos? Voltamos a nos encontrar hoje, nesse quinto domingo do Tempo Comum. E o Evangelho de Marcos, continuando naquela primeira semana da vida pública de Jesus. No domingo passado, ele estava na sinagoga, pregou, todo mundo ficou admirado e ainda expulsou aquele espírito mau. E saiu todo mundo comentando. No Evangelho de hoje, o contexto sai da sinagoga, depois dessa manhã de oração, e sai junto com aqueles que ele tinha arrumado lá na beira do lago. Ele sai com o João, o irmão do João, o Tiago, e vai para a casa do André e do Simão Pedro. Simão, ainda não era Pedro. Vai para a casa do Simão. Aí eles chegam na casa e a sogra do Simão estava de cama, com febre. Aí vem contar para Jesus, olha, ela está doente. E Jesus vai e tem um gesto muito bonito. Ele se aproxima. A gente, quando tem problema, uma pessoa doente, todo mundo sai correndo e foge. Não, Jesus se aproximou. Pegou, tomou pela mão. É num gesto inusitado você, uma pessoa desconhecida, ele toma pela mão e ajuda a levantar-se. Eu acho que esse é um belo exemplo do que Jesus fazer com as pessoas. Ele acorde a pessoa, se aproxima, toma pela mão, ajuda a ficar de pé de novo. E ela, a febre vai embora e ela vai lá preparar as coisas e servir, porque era a mãe da dona de casa, né? Bom, no fim da tarde, quando termina o sábado, termina aquele período que os judeus guardam, não é para andar, não é para fazer serviço. E aí, como ele tinha estado cedo na sinagoga, juntou muita gente. Marcos exagera um pouco. Ele diz assim, olha, toda a cidade trouxe os doentes lá para a porta da casa. E aí Jesus curou de muitas doenças, expulsou demônios, né? Bom, vocês imaginam a fama dele, né? Para puxar a cidade inteira para a porta da casa. E o que Jesus faz? De madrugada, muito escuro ainda, ele procura um lugar deserto para rezar. Pensar bem o que ele quer fazer da vida e como que ele vai se comportar diante daquele sucesso, né? Aí os discípulos ficam procurando e quando encontram dizem, mas mestre, onde que o senhor se escondeu? Todo mundo está procurando o senhor. E ele diz, né? Vamos embora, vamos para a frente, né? A gente tem muitos outros lugares e ele sai percorrendo as aldeias da Galileia, pregando, curando, expulsando os demônios. O que que isso pode dizer para nós hoje? Muita gente pensa, a religião é lá dentro da igreja, dentro do templo. Não, Jesus sai fora. As coisas importantes acontecem na casa, acontecem na rua, nos caminhos, encontrando as pessoas na sua lítida diária, trabalhando, né? Correndo atrás de socorrer quem está doente, matando a fome. Então, o que esse evangelho diz? Deus cuida de nós, cuida com carinho. Essa é a missão do seu filho. Levanta as pessoas que estão abatidas, abre uma janela de esperança. Que a gente siga esses passos de Jesus, o seu exemplo e os seus gestos nas nossas comunidades de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.